Essa é a loja bebê da Show de Cozinhas. É isso aí. Novinha, você vai conhecer aqui um espaço muito bem aproveitado. Essa noção que o cliente tem na loja é muito importante, né, Leo? Ele já chega, já consegue observar como a cozinha pode ser bem montada na casa dele, né? Sem dúvida. É uma loja recente da Show de Cozinhas, tem 432 aqui na Via Chieta e cozinhas em até 12 pagamentos fixos, taxa de juros. De 1,59. É uma loja que tem também a promoção de eletrodomésticos em até 5 pagamentos com a taxa de juros. De 1,59. Você tem projetos por computador, nós comemos qualquer oferta do mesmo produto, tá certo? E tem área de serviço também. Área de serviço. O espaço pode ser muito bem aproveitado, o orçamento também você faz aqui na loja, o projeto por computador que é importante pra ter toda a noção, né? Vamos dar um preço? Vamos lá. Ele tá mostrando ali, Leo, enquanto isso, ó, deixa ele mostrar os puxadores, o computador. Agora a gente vira e mostra pra cá o preço pra você da Show de Cozinhas em 12 pagamentos. Cozinha Todeschini Latina, 12 peças, 12 parcelas de 150 reais. Olha só. Tem dois gaveteiros aí coligados, tá certo? Só não vai a pia, né? Só não vai a pia. E você tem em frente aqui, ó, o micro-onda Sharp RB3S16, 5 parcelas de 49 reais. 5 de 49 eletrodomésticos pra você deixar a sua cozinha completa também na sua cozinha. Show de Cozinhas, melhor relação custo-benefício do mercado. Liga pra central que é 222-3311, são várias lojas. Domingão, nós temos... Lapa, 3862-6180. Pinheiros, 881-4563. Casa Imóvel, 212-6011. Tem o Decor Center, 15589-7993. Aqui, Decor Center, 2433-26133. Interlago, 5563-2097. Lash Center, 6959-773. Lara BC, 444-7101. Zona Leste, Aricanduva, 6104-5914. Quem só vem de cozinha? Vem de melhor. Você quer comprar, nós queremos vender, vem conversar. Show!